Bonito, né, Valdomiro? Você dorme o dia inteiro, tô querendo postar você nos meus vídeos, mas eu não posso, sabe por quê? Você tá flopado, negão, flopado, porque só dorme, é, você só dorme e acabou flopando. Que tal acordar pra mostrar alguma coisa, hein? Que tal, isso, olha o tamanho do menino dorminhoco, gente. Ô, negão safado, vamos acordar bem, vamos trabalhar, você tá flopado, você não tá dando like, não, não tá não. Então, que que você acha, hã? Vamos acordar? Vamos acordar e sair da trás dessa mesa aí pra ver se trabalha um pouco? Vamos ganhar uns like aí, vamos? Ô, povo, dá like nele, povo, ele só tá tirando uma sonequinha.